Olá, alunos! Como vocês estão? Eu sou a professora Andréa e estou feliz porque vocês estão aqui com mim. Vocês são todos bem-vindos à nossa aula de inglês. Então, pegue aí o seu caderno ou então se você tiver um celular ou um computador com acesso à internet, deixe aí preparadinho também que nós vamos utilizar, ok? Então, vamos falar do objetivo da aula de hoje, que é coletar informações do grupo, perguntando e respondendo com o auxílio do professor sobre a família, os amigos, a escola e a comunidade, para compreender as diferentes configurações familiares, identidades e espaços sociais. Então, eu quero saber de vocês, hein? Como perguntar a idade de alguém em inglês? Você sabe? Se você quer saber a idade de alguém, como é que você faz para perguntar isso em inglês? É sobre isso que a gente vai falar nessa aula. Você pode acessar a plataforma Inglês Paraná, você vai digitar o seu login e a sua senha, vai clicar ali, ó, né? Em nível 1, unidade 2, lição 3 e as expressões, perguntando a idade de alguém. E vai clicar em começar. Só que, ó, se você tem aí, então, um computador ou um celular com acesso à internet, você vai fazer esse passo a passo e me aguardar nessa tela. E assim, nós vamos iniciar a atividade juntos na plataforma. E se você não tiver acesso, não tem problema também. Você vai acompanhar a aula conosco e registrar algumas coisas no caderno. Vamos lá, então? Let's go, students! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Muito bem, alunos! Então, vocês estão nessa tela aqui da unidade 2, lição 3 e nós vamos fazer hoje a tarefa 2, que é perguntando a idade de alguém. Pode clicar, então, nesse momento, no iniciar e a gente tem aqui um vídeo. Eu vou colocar o vídeo para vocês ouvirem, vou habilitar a legenda aqui para vocês e vocês já sabem que algumas expressões importantes que nós estudaremos aqui nessa lição vai aparecer ao lado. Espera aí, deixa eu voltar só um pouquinho, olha lá. Vou colocar, então, a legenda. Iniciar. Essa é a minha família. Essa é a minha família. Muito bem, alunos! Então, de acordo com o vídeo ali, how old are his children? Que idade que tem os filhos dele? É o que ele fala ali, é o que ele fala ali. Então, vamos dar uma olhadinha nas expressões. Temos aqui, ó, o Todd está apresentando a família dele para Sally e ele diz... This is my family. This is my family. Essa é a minha família. They are so cute. They are so cute. Eles são tão fofos. How old are they? How old are they? Quantos anos eles têm? Silas is 11. Silas is 11. O Silas tem 11. E a Sarah? Sarah's 13. Sarah's 13. Sarah tem 13. É a idade dos filhos do Todd. E agora, então, a gente vai ver como pergunta a idade de alguém. Nós podemos usar a oração interrogativa, how old, para perguntar a idade. Então, how old, gente, equivale a quantos anos você tem, né? Então, how old are you? Quantos anos você tem? How old are you? I'm 25. Ó, I'm 25. Eu tenho 25. Sempre a idade a gente vai usar com o pronome e o verbo to be. Então, no caso, I'm, eu tenho. Depois, How old is she? She's 46. How old is she? Agora, eu quero saber a idade dela. Quantos anos ela tem? How old is she? She is 46. Ela tem 46. Existem dois jeitos de falar a idade. Você pode apenas dar um número ou também pode usar a frase years old. Vamos ver o exemplo? How old are they? They're 51. Então, quantos anos eles têm? Eles têm 51. How old is it? It's 100 years old. Então, aqui ele está falando de algum objeto, né? How old is it? Quantos anos isso tem? It is 100 years old. Tem 100 anos. How old is he? He's 18 years old. Quantos anos ele tem? Ele tem 18 anos. E temos aqui uma nota cultural importante, ó. Em países onde se fala inglês, normalmente é considerado rude, perguntar a idade das pessoas. Não é algo delicado, né? Você perguntar a idade das pessoas. Então, gente, eu vou dar um tempo para que vocês possam copiar essas informações aí no caderno de vocês. E nós já voltamos. E nós vamos lá. 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 E aí, pessoal? Quantos anos você tem? Consegue responder isso em inglês? Então, você vai responder I'm e dizer a sua idade em inglês. E os números, você vai perguntar também para os seus colegas de sala quantos anos ele tem. Então, você vai perguntar How old are you? E a pessoa vai responder I'm e a idade dele. E a pessoa vai responder I'm e a idade dele. E a pessoa vai responder I'm e a idade dele. Certo? Então, vai lá. Então, vai lá. Então, vai lá. Ouça o primeiro. How old is Brian? Tenta prestar atenção nessa informação. Bom, conseguirão ouvir a resposta. Eu vou parar no momento da resposta para que a gente possa selecionar, tá? Vamos lá. Brian is seven years old. So, he is seven. Ele tem sete anos de idade. A próxima pergunta. How old is Mary? Preste atenção que ela vai falar a idade da Mary. Mary is five. Mary is five. A Mary tem cinco. She is five. How old is Peter? Billy. And how old are you? I'm twenty-seven. Então, Peter tem twenty-seven. Vinte-seite. He is twenty-seven. E agora nós temos uma atividade onde nós vamos conversar. Combinar os textos. Então, temos as perguntas na primeira coluna e as respostas na segunda. Vocês vão relacionar uma coluna com a outra. Eu vou dar um tempo para que vocês possam fazer essa atividade na plataforma ou no caderno. e eu já volto para que a gente possa corrigir. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Vamos corrigir a atividade, então? Nós temos ali algumas perguntas na primeira coluna para a gente relacionar com as respostas adequadas a cada uma delas. Primeiro, how old is he? O que está perguntando ali? A gente acabou de ver que how old é uma expressão que a gente usa para perguntar a idade. Então, quantos anos ele tem? Qual seria a resposta mais indicada aqui? He is 25 years old. Ele tem 25 anos. How old are you? Quantos anos você tem? Então, a pessoa vai responder I'm 30 years old. Eu tenho 30 anos. How's your teacher? Lembram dessa pergunta, gente? Quando eu uso assim, how's your teacher? Eu quero saber como é a sua professora ou o seu professor. Nesse caso, a gente vai usar, então, she's great. Ela é ótima. What's your last name? Qual é o seu último nome? Então, it's Jones. How old is she? Aqui, perguntando a idade. Quantos anos ela tem? She is 18 years old. Ela tem 18 anos. Então, estão aqui as respostas. Nesse exercício, nós vamos treinar a pronúncia. Então, você vai escutar. Se você estiver logado na plataforma, você vai clicar no microfone, gravar o seu áudio, a sua voz. Clica novamente no microfone para que ele possa fazer a correção da sua pronúncia. Se você não estiver logado na plataforma, você repete juntamente comigo. Vamos lá? How old are you? How old are you? Quantos anos você tem? I'm 22 years old. I'm 22 years old. Eu tenho 22 anos. How do you spell that? How do you spell that? Como se escreve isso? Vocês lembram que quando a gente usa o verbo spell, está pedindo para soletrar, né? What's your phone number? What's your phone number? Lembram dessa pergunta? Qual é o seu número de telefone? What's your phone number? How old is she? How old is she? Quantos anos ela tem? She's 22 years old. She's 22 years old. Ela tem 22 anos. Muito bem, alunos. Encerramos essa etapa. Congratulations. Muito bem, alunos. Agora a gente vai para a tarefa final dessa lição 3, que é dando informações pessoais. Então a gente vai aqui na última tarefa. Vamos iniciar. E nós temos aqui um contexto, que é importante a gente analisar antes de fazer a atividade. Você está no consultório, apresente-se e dê os detalhes pessoais que pedirem. Ouça e grave a resposta correta. Quando vira uma lacuna, complete com informações verdadeiras sobre você. Então, você está no consultório e você vai responder de acordo com as perguntas que forem feitas a você. Vamos lá então? Então, ele está perguntando o seu nome. Nós temos ali uma lacuna, né? Nós vamos escolher a opção correta e responder com o nome. Então vai ser she is, you are or I'm. Então nós vamos responder aqui com I'm. I'm quer dizer eu sou, e daí você vai dizer o seu nome e eu vou dizer o meu. Vamos lá então? I'm Andrea. Vamos tentar novamente? I'm Andrea. How do you spell that? How do you spell that? Ela está pedindo para eu soletrar. Ela está perguntando como escreve. Então, eu vou soletrar o meu nome e você vai soletrar o seu. Dizendo letra por letra do alfabeto em inglês. Vamos lá? Nós vamos fazer isso na opção A, I am, B, where, ou C, it's. Nós vamos usar o it's porque eu estou falando do meu nome. Então, eu vou soletrar o meu nome, você soletra o seu. Vamos lá? A, N, D, R, E, I, A. Vamos de novo. It's A, N, D, R, E, I, I, A. Ele não está reconhecendo, então vamos de novo. It's A, N, D, R, E, I, A. Ele está com um problema no reconhecimento da fala. Então, a gente tem essa opção aqui de colocar no modo digitação. E aí, a gente digita aqui. Então, ele está perguntando, how old are you? Quantos anos você tem? Então, a gente tem aqui as opções. He is years old, they are years old, ou I am years old. Então, nós temos uma lacuna onde a gente vai responder I am. Você vai dizer a sua idade em inglês e eu vou dizer a minha. Vamos lá? I am 49 years old. What's your phone number? What's your phone number? Qual é o número do seu telefone? Então, a gente vai usar o it's. Eu vou falar o número do meu telefone e você vai falar o seu. Vamos lá? It's 9981234. 4, 5, 2. Ok? Here you are. Ela diz ok, aqui está. E aí, a gente vai responder. Thank you, how old are you? Or you are welcome. Então, a gente vai responder. Thank you, obrigada. Thank you. You're welcome. Então, ela disse you are welcome, né? De nada. Muito bem, alunos. Encerramos essa lição, essa etapa. Congratulations. E aí, alunos? O que aprendemos hoje? Bom, nessa aula nós aprendemos a perguntar a idade de alguém em inglês. Então, agora você sabe perguntar e sabe responder também a sua idade se alguém te perguntar. Bom, gente, por hoje é só. Agradeço muito a atenção de vocês e vejo vocês na próxima aula. Bye, bye! Tchau, 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 tchau.